Boa tarde, a Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Quero ler aqui nesta tarde, em Oséias 4, 6 em diante, que diz assim, O meu povo foi destruído porque lhe pautou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Amém? Que Deus possa ser me amado.